E aí, galera, tudo bom com vocês? Tubarão na área mais uma vez. E aí, rapaziada, estamos aqui no Hungry Shark Evolution novamente, galera. Novamente eu vou estar comprando aqui o nosso último item aqui da nova atualização que teve aqui do Slord Vokarra, tá, galera? Que vai ser isso aqui, ó. Pirosauro, moleque. É isso mesmo, ó isso. Boladão, vermelhão, nervosão, tá? Existe o configo secreto com muito ouro, qualquer ninguém aproxima, mas aquela aparência, beleza. Tá valendo? Aparência, beleza. Isso aí, vamos clicar aqui e ser assim. Rapaz, caraca, malandro. Tá doido, bichão. Porra, ficou bonitão, cara, bonitão. É, rapaziada, aí, se você que tá querendo aí, ó, comprar uma geminha aí, ó, rapaziada, no jogo aí, assiste, tá, galera? Assiste aí o primeiro link da descrição aí, baixa o aplicativo e vai ter um vídeo explicativo também, tá? Que aí você rebaixa lá e vai conseguir muito êxito aí pra vocês estarem comprando o item de vocês aí, tá, galera? Beleza, tá maneiro, olha isso. Show de bola, moleque aí. Boladão, hein, na moral. Ficou mais bonito de todos. De todas as skins do Lorde, ele ficou mais bonito. Transforma geral em pedra aí, ó, tá maneiro. Só achei que ele é pequeno, né, galera? Só achei que ele é pequeno, mas tá maneiro, pega tudo aí. Vamos lá, vamos ver se ele vai fazer um estragozinho aqui, né? Que a intenção aqui era comprar, cara, skin nervosa, bolada. Ó. Tá louco, moleque, tá louco. Topzera demais. Pelo menos não tá passando direto aqui na bocada, ó. Ah, moleque. Pega tudo, pega tudo aí, ó. Tá maneiro, vambora. Vamos com tudo aqui. Vamos entrar aqui no mapa aqui, que a gente tem o maior tempo que a gente não entra nesse mapa, né? Eu quero ver como é que a gente vai sair aqui. Ué, não puxou? Ah, agora puxou, né? Vamos ver aqui. Chegamos aqui, tem uns drinkzinhos aqui. Vamos pegar esse puto aqui, ó. Já era. Caraca, malandro, ó. Olha isso. Tá doido, malandro, tá doido. Peguei aqui bonito aqui, hein, galera? Peguei aqui bonito aqui, ó. Peguei outro mesmo sem... Sem poderes, galera. Mesmo sem poderes aqui, ó. Tá, moleque. Pega geral. Tá mó bombão, mano. Aquela ali é gigantona, viu? Ah, ele tá grande. Ih, rapaz. Ele fica grande, fica pequeno. Agora que... Fiquei bolado agora, rapaziada. Fiquei bolado agora. Parada estranha aí. Tá igual um crocodilão aí, boladão, né? Um jacaré sinistrão, nervosão. Agora eu fiquei bolado ali com aquela parada ali, cara. Na moral, será que vai ser tudo o mapa? Deve ser, né? Deve ser tudo o mapa aqui que... Que eles pegam aqui as paradas aqui, tá, rapaziada? Verida, tá maneiro? Pega aí. Opa, opa, opa. Aí sim, garoto. Aí sim. O couro vai comer, moleque. Beleza. Pegamos aqui, ó. Tá maneiro. Opa, opa, opa. Tubinha. Pega geral. Vamos lá, vamos lá. Isso aí. Isso aí, a bombinha aqui. Destrói a bomba. Sei lá. Estranho. Agora eu fiquei na dúvida aqui, cara. Que ele fica grandão, fica pequeno. Essas paradas todas aí. Isso tá maneiro. Vamos embora. Vamos pegando tudo direito aqui, ó. Boa, rapaziada. Boa. Bomba. Bomba ali não destrói, né? Por causa do nosso mascote. É tranquilão. Tá? E essa... Essas águas, viu aqui? Ah, não. Pega também, viu? Pensei que eu não pegava ela. Mas todo mundo viu ali que pega. Tá maneiro. Vamos lá. Caranguejo, sirizinho aqui no fogo. Rapaz, esse sirizinho aqui é sinistro, hein? Tá? Vamos embora, tuba. Pega aí. Opa, opa, opa. Aí sim, garota. Aí sim. Massacra todo mundo aí, moleque. Massacra todo mundo aí que eu confio em você. Pega aí. Caraca, mano. Já deixei como o quê? Como barro, mano. Transformamos em pedra. Transformamos em pedra aqui. Aí já ajuda, né? Ajuda a gente a evoluir aqui na parada aqui. Rapaziada, falando agora pra vocês. Tô gravando hoje, mas tô cheio de sono, cara. Acordei 4 horas da manhã. Não consegui dormir, cara. Não consegui dormir. Parada doida, né? Tá vendo? A gente consegue transformar em pedra, mas a gente não consegue comer eles, cara. Não sei se não foi na febre de ouro. Toda hora abrindo a boca aqui. Tá doido, moleque. Tá doido. Tubarão tá como? Nervosão, boladão. Vambora, tubarão. Vambora. Pega tudo aí. Opa, opa, opa. Aí sim, garota. Aí sim. Aquelas foquinhas ali nojentas da porra, galera. Aquelas foquinhas nojentas da porra. Quebrei aqui, ó. Opa, opa, opa. Vamos ver lá no céu como é que a gente fica? Pegando geral, galera. Pegando geral aqui, ó. Porra, tem que cair em cima do barco, né, cara? Tem que cair em cima do barco aqui. Pega tudo, tuba. Pega tudo. Ó. Ih, moleque. Barquinho ficou pequeno ali, hein, galera. Barquinho ficou pequeno ali. Ah, ativa ele, ativa ele. Ah, pensei que eu ia transformar ele em pedra, rapaziada. Mas não deu. Pensei que ia transformar ele em pedra. Mas vamos lá, vamos lá. Vamos pegar aqui de boinha aqui. Vambora. Peguei já esse safado pilantra aí que fica sufocando a gente, rapaziada. Tá doido. Vamos lá. Não vai dar pra voltar lá pra pegar os outros. Tá, mas a gente pega o que tem aqui, galera. Pega o que tem aqui pra poder ficar zoeira. Opa, opa, opa. Aí sim, garota. Aí sim. Vambora, seu bocarra. Vambora. Caraca, é da raia. É boa. Detonou mais a raia todinha aqui, hein, galera. Isso aí, ó. As gaiolas. As gaiolas tudo zoada. Não vai escapar, não. Não vai escapar. Duvido que eu deixe escapar, rapaziada. Duvido que eu deixe escapar. Do mauzão bolado. Pegou alguma coisa aqui, ó. Peguei ali, ó. Boa. Peguei. Ih, moleque. Vambora, rapaziada. Ah, tô sem tubo, né, cara? Não tava olhando? Tô sem tubo. Aí por isso que ele tá devagar. Mas agora já tá de boa, né? Rapidão, boladão, nervosão. Tubo a cascudão. Rapaziada, vou te falar um negócio pra vocês. O Godzilla lá tá difícil subir o nível, cara. Tá difícil subir o nível lá. Tá complicado. Fizeram a atualização que... O nível tá útil, cara. Virei na febre de ouro aqui, ó. Boa. Isso aí, ó. Vamos descer direto aqui, cara. Se tiver algum bicho aqui, a gente pega, tá? Pega geral aqui, ó. Boa. Isso aí, ó. Isso aí, ó. É difícil, cara. Aquelas foquinhas ali, cara. Cara, é nojenta elas. Nojenta. Peguei aqui o Megala aqui, de boa. Vamos pegar o Tedzinho ali. Que o couro vai comer, rapaziada. Ó a geminha. É a geminha, galera. Vocês tem que gastar gemas no jogo. Tem que gastar gemas no jogo. Entendeu? Vamos lá. Vamos lá buscar o Ted? Vamos subir aqui. Pra gente buscar o Ted. Ih, o craquinha ali, galera. O craquinha ali só com febre de ouro, tá? Que não tem jeito. A gente vai fazer febre de ouro agora? Será? Quase, moleque. Quase. Pega esses putos aí todinho aí. Quando a gente entrar ali, a gente pega, tá? Pode ter certeza. Escolhendo aí, ó. Beleza. Jú de bola. Pega aí o Tedinho. Opa. Geminha, geminha, geminha. Geminha importante, tá, rapaziada? Geminha importante aí. Desce com tudo. Agora vai vir a febre, galera. Agora vem a febre, tá? Agora vem a febre aqui. Vamos pegar aqui, ó. Pega o polvão aí bolado. Isso aí, rapaziada. Isso aí tem que pegar mesmo porque... Vocês estão ligados, né? Vocês estão ligados que o tubarão aqui não perdoa, né? Boa, boa. Ih, moleque. Agora vai, hein, galera. Agora vai. Estamos tranquilinho aqui, ó. Será que qual o nível que a gente tá? Pô, tinha que aparecer aqui o nível, né, cara? Pô, tinha que aparecer ali na tela. Ela tá ali, nível 7, cara. Pô, eu tô louco. Como é que eu não vi? Pô, eu pensei que tava bugado. Tava bugado. Nível 7 aí, galera. Nível 7 ainda. Tá demorando a subir. Entendeu? Mas vamos que vamos aqui porque a gente vai indo, né? Porque a gente tá indo. Vamos ver aqui como é que a gente ficou aqui. Se a gente conseguiu dar uma melhoradinha em alguma coisa aqui. Vamos ver quanto a gente pegou de ouro, tá, rapaziada? Ih, 9 mil. Então, espero ter gostado do vídeo aí. Tamo junto, abração. Foi. E aí, galera. Você que tá querendo dinheiro fácil, rápido, na internet. Chegou no vídeo certo. Rapaziada, tá vendo o meu saldo aí em cima? Mais de 1.900 reais. É, consegui tudo em uma semana assistindo o vídeo, indicando amigos, tá? Sem contar o saque que eu fiz. Então, pra você conseguir também, vou tá deixando o primeiro link na descrição. Você vai baixar através desse link, esse app aqui. Você vai se logar nele. Vai colocar a sua conta do Gmail ou do Facebook. E vai entrar com o meu código que vai ficar aí na descrição aí. Que é o KAWAI957771453. Isso mesmo. Tá escrito aí, galera. Vai tá na descrição. Entra através do link que eu tenho certeza que vocês vão curtir. Vocês já vão chegar ganhando dinheiro e vão poder tá assistindo o vídeo e convidando amigos. Cada amigo que você convidar, você vai ganhar até 12 reais. Dá até 12 reais. Tchau.